Júri 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 P activities Júri Júri Car normal expectations Júri Os Júri 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 Espero como me grito, que eu deixo de rolar Aproveitando daqui, a roça é sambuleiro Eu vou te manjar, eu tô pra lá, eu tô pra lá Pra poder chegar, a roça é sambuleiro Eu vou te esgotar, eu tô pra lá, eu tô pra lá Beleza, alô, prisão de torrinha do Pilaré Quero ver, cozinando, cozinando Quero que você mexer, concluindo, concluindo Quero que você descer, melhorar no cegone da jovem Porra, 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 por Começando aqui por rosinha Eu vou engrportar a terra Por rosinha, por rosinha Me ençambou aqui por rosinha Nas missão então eu ainda me borromei Iba de cobrir me botar DVD Motoginha violética Curindo eu vou morrindo Quero ver você Adorado, cacuchonês Por rosinha, por rosinha Me ençambou aqui por rosinha Eu tô ligando até o mar 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 Cose eu,morec Francesca Não quero ver você descer Música